Música Presidente da Comissão Nacional da Educação Católica Austrália suporta a inclusão em História Timor e o Currículo de Ensino Secundário Austrália. Música 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 Luciano Espera Katakafuendremata nene mandato iha fulangne. Servicio nebeja utiona bele continua a husi consulgeral Fon. A obra é importante para o Timor-Leste, para o Timor-Leste, não é para a Austrália, não é para a Austrália. A gente tem um país vizinho, importante, que é uma cidade de Malco. E a Austrália é um país avançado, econômico, militarmente forte. Quando a gente tem uma cidade de Atena, Ita, Timor-Leste. O objetivo final é que a escola, a escola católica, mas também a escola privada, a Austrália, a Atenção, porcentagem, não é para a gente. A garantia que a gente tem um país que se implementa, também a sociedade civil, componentes, partidos políticos, e a Austrália, a gente tem que suportar a proposta. Entretanto, a Austrália, o Inloron, a escola privada BESIC, a escola católica, a escola católica. Equipa Cobertura, GMN.